Bora meu povo, Rafa falando aqui, seguinte galera, no vídeo de hoje, cara, mais um vlogzão gravando aí Eu vou levar o carro lá agora na Carpal, mano, pra poder fazer umas modificações aí que já já vocês vão ver, tá ligado, mano? Parada pesada, vai ficar topzera demais, cara Eu já fiz as modificações no carro, mano, mas eu vou falar pra vocês já já o qual foi que eu fiz, minha carona tá ali, ó E vai, vai me trazer de volta, porque hoje é segunda-feira E aí, Zé? Eu vou deixar o carro lá Ah, e é o seguinte, vou deixar o carro lá, hoje provavelmente vai ficar pronto quarta-feira, né? Então, vamos deixar o carro hoje lá, cara E eu vou mostrar pra vocês também as modificações que eu já fiz, uma delas é o cintozinho selfie, ó Vermelhinho, cara, topzera Cara, eu fiz uma pesquisa no Instagram, eu vi que vocês curtem conteúdo de carro e etc, cara E também minha vida, tá ligado, cara? E eu adoro carro, mano, sabe que eu corro na Mercedes, sou piloto Então, automobilismo, querendo ou não, faz parte da minha vida, tá ligado? Do meu dia-a-dia, sabe? Eu vivo isso, eu respiro automobilismo, respiro o lance do carro, tá ligado? Isso aí, cheguei aqui, deixa eu colocar minha máscara no bolso, cara, senão eu vou acabar esquecendo Mas, galera, cheguei aqui na Carpal, é top Olha a oficina dos malucos aí, ó Olha o TTzinho ali, ó Tem um TT, tem um RS Bom dia, tudo bom? Dan, tá por aí? Não, tá ok Boa mesmo? Deixa o carro aí, pra fazer esteja de dois E aí? Ó, um dos melhores mecânicos que tem aqui na cidade desse homem O Daniel não tá aqui, mano Vou mostrar pra vocês a oficina Olha o TTzão aí, ó Dando um grau E, cara, é uma das poucas oficinas que tem Dinamômetro, vai Os caras tem um dino aqui, pô, top demais, mano Tá apagada a luz aqui, mas o dino é aqui dentro, ó Aí o cliente senta aqui, vê a ferição lá e o pau come ele dentro Então, tipo assim, véi Estrutura dos caras aqui, mano Não tem igual, não E aí, véi? Vai vir forte o carro ou não? Só aguardar O Dino tá aguardando O pior que 4x4, como é que faz? Não pode, né, véi? Vamos ver se a gente consegue desligar o round É isso que eu falei com o Daniel outra vez, véi Eu vi um desse e agora eu acho que foi um TT, se eu não me engano, véi Só que o motel mesmo, é a 888, né? O cara foi lá, desligou uma parada E passou só na dianteira Vamos tentar fazer isso Tomara que vá, véi Tomara que vá, galera Tipo assim, esse carro é 4x4, tá ligado? Não passa no Dino O Dino aqui dos caras é 2x2 Então, tipo, 4x2, na verdade Então, tipo, não tem como passar Porém, tem uma parada no carro que você consegue desligar E ele passa, tá ligado? Agora, deixa eu falar pra vocês O que é que eu modifiquei nesse carro até agora, ó Quando ele chegou, cara Ele veio com as paradas cromadas, tá? Aí o que é que eu fiz? Eu coloquei a... Pintei a roda de preto O emblema aqui, ó Pretão, tá? A grade Pintei de preto Retrovisor Envelopei de preto Isso aqui Ó, isso aqui na verdade eu envelopei Mas eu queria pintar, cara Eu até vou voltar lá depois Pra poder o cara pintar Porque teve o do lado de lá Já começou a descascar, mano E, tipo, eu não gosto, tá ligado, véi? Eu prefiro pintar mesmo Que já é definitivo e tal E aí Dentro eu coloquei o cinto É... Pintei aqui também O símbolo da Audi de preto, cara Então, tipo assim, mano O carro ficou... Ficou animal, véi Ó Ó a carona dele aí Ficou... Tipo outra coisa, mano Quando você põe o Black lá Ele fica... Ele fica outra pegada, tá ligado? Então eu vou deixar aí Pra gente fazer o Stage 2, mano Na mão dos caras Não sei quanto vai vir Nem de motor, nem de roda Porque... Cara, o A5 4x4 É um carro que, tipo assim Não tem muitos no Brasil, cara É difícil encontrar, tá? É... Você encontra dele A versão normal Aquela versão que eu tinha O preto, tá ligado? Que eu... Que deu o PT É 4x2 Ele tinha 196 cavalos Esse aqui já tem 252 cavalos O original E... Cara, eu até... Você pode colocar até no Google A5 4 Stage 2 Você não acha, entendeu, véi? Você acha no máximo Stage 1 Eu tô até acompanhando O Luan Garage, cara Tô pegando uma amizade com o cara Esse cara é super gente boa Vou deixar o link do canal dele aqui Pra vocês verem Ele colocou Stage 2 no dele E o carro de 0 a 100 Foi 4.9 segundos, tá ligado? Tipo assim, o carro ficou muito Muito, muito, muito bruto, véi Ó o homem ali, ó E aí, véi? Tô falando pra galera Na modificação Como é que vai ser aí Tô empolgado, véi Já falei Já dei aquele grau Chrome Delete e tal Já foi deixar com cara de mal Vai ficar, véi Vai ficar Eu tava falando pro pessoal Eu tô seguindo aquele Luan Garage Sabe quem é? Sim Aí eu peguei a amizade com ele, véi É... Aí ele me mandou um vídeo Do carro dele Ele tá com exatamente igual a esse 0 a 100 Ele fez 4.9 segundos, véi Aquele Jaguar que tava picotinha Fazia 5.2, pô É, tração 4 é outra coisa Vamos ver o que que vai vir Pediu um Uber Beleco aqui O Breck O Breck Então, meu amigo Uma hora que fique Vai ficar top, mano Depois, quando eu for pegar o carro de volta Eu vou pegar a GoPro Colocar na cabeça Vou fazer um 0 a 100 com vocês Fazer um... Um videozinho diferente Pra gente ver como é que vai ficar Vou pegar esse carro Provavelmente na quarta-feira Hoje é segunda Então, na quinta-feira Eu já vou pra São Paulo Já vou testando ele Daqui pra Salvador já, mano Dando pau, tá ligado? Pra ver se vai ficar bom É óleo, manteiga, tudo ali Vixe, e agora? Eu vou dar pra... Deu dia ré Caguei pra caralho Tu tá... Mas tu tá com... Sua pé cofé? Tô bom Tu comprou inteiro Não vou levar pra ela Mas é boa demais, mano É gostoso pra caralho Caguei, mas caguei assim E é leito Agora tu senti energia? Não, vou pra caralho Eu quando não tô Eu fico estranho já, velho É Eu fico estranho Eu falei pra galera Recomendo pra caralho Super Coffee Será que tem no Brasil todo aquilo ali? Tem Tem? Tem Tem, gente Achava que esse negócio Era local, velho Porque uma vez eu comentei Com um amigo Que ela falou que nunca vi Inclusive a empresa Não é Alphaville, velho É Alphaville? É Porra, que da hora, velho Patrocina aí, pô É Ô, galera do Super Coffee Patrocina Quem quiser me patrocinar aí É caro o bagulho Mas vale a pena, velho Vale a pena Eu quando não tomo Eu já fico já Não pode tomar nenhum É muito bom, mano Muito bom, muito bom Eu recomendo pra todo mundo Seu dia muda, tá ligado? Super Coffee Tipo, e outra coisa É mais saudável até Do que você ficar tomando energético, tá ligado? Você tomando energético é Pô, chega um tempo Que ela tá fazendo mal Hoje a gente trouxe almoço Marmitinho aqui, ó Tudo Pesado e tal Pra ficar No grau, mano Tempo de chegar aqui no escritório Deixar uma pedaçõezinha lá pra galera E olha É tequi, 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 tequi Tequi, 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 tequi Tequi, tequi, tequi Ah, é tequi, 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 tequi Tequi, tequi, tequi Tequi, tequi Cansei Hoje a galera ganhou o dinheiro, mano Hoje o pessoal Pra uma segunda-feira Nada mal O que quiser tá Estratindo aqui Ô, Zé Tá conversando com o seu Vizinho aí Mano, tem um cachorro aqui Da casa de trás Se é amigo dele Se eles se comunicam Mas é um latino pro outro O dia inteiro, velho O que é que você tá latindo aí? Hein, seu corno? Hum Aí late daqui O vizinho late lá Eles ficam conversando aí o dia inteiro Hoje a galera Pô, voltando a dizer Pra segunda-feira O dia foi bem legal, tá ligado? Pra uma segundona aí, mano Parabéns aos alunos aí E hoje até lancei uma Uma fotinha nova ali Uma paradinha nova no Instagram Que é o quê? É Método Plano 1K Proibido pra Menores de 18 anos Cara Me mandaram um link De um grupo aí O pessoal Já falando do meu projeto Já falando do meu Plano 1K O pessoal criticando Alguns outros professores Por aí Pô, como é que o cara Vai ensinar alavancagem Pra aluno novo? Vai ensinar alavancagem Pra galera nova? Irmão A parada é justamente essa Tá ligado? Eu tentar passar Tentar não Eu vou passar pra vocês A forma mais prática De vocês poderem alavancar a conta Tá ligado? E se eu posso Porque você não pode, cara Claro que pode Claro que pode Não tem nada de De bicho de sete cabeças É só você fazer O que a gente vai passar Pra você lá Não, pode Não tem problema não A gente faz o grave O podcast hoje E amanhã grava com os caras Que horas é que marcou amanhã? Sete horas Sete horas Vai começar o podcast Sete horas tem que tá lá Feira pode Vai participar vendo o podcast? Não Tô convidado Tô convidado não? Tá falando não É uma pessoa relevante Feira de Santana não? Tô preparando aqui Vamos gravar agora Uma das aulas Do treinamento Novo do Plano 1K Tá? É aula de abertura de conta Pra ensinar você A abrir conta Ali na corretora e tal Temos convidado hoje aí O parceirão Que trabalha com a gente Tão juntos, cara Cara, que todo dia Toma a mordida de Zé E é isso aí, mano Que a pouco A gente tá gravando conteúdo Pesado demais Você não tem noção De quanto conteúdo A gente tá Tá gravando pouco conteúdo Não, é um por dia No mínimo De vídeo no YouTube Do vídeo Sai dois, três Isso aí No mínimo Eu tava falando Pra pessoal Semana passada Teve três dias seguidos Que a gente postou Quase quatro vídeos por dia Ô, você está na frente Se você não quiser Não quer, esquece Porra E a galera trabalhando aí pesado É o que, Rodolfo? É o que? Tô falando aqui com a Thayana Que você tá atacadíssimo Eu tô o que? Atacado Por quê? Graças a Deus que tá Atacado como? Animado Gravando as coisas Tem que gravar Sem parar Tá Tá animada pra corrida Thayana? Thayana vai comigo Pra corrida Eu vou pilotar A pilotar o quê? Teu carro O senhor tá Se tiver teste de bafômetro Fiat Não pilota nada Acabou de trazer um O lanche pra mim aqui Ó Atirou Tipo, ó Esse aqui Dezessete reais, mano Dezessete pila Esse aqui Ó, velho Hum Tá acerte, velho É gostoso Thayana Gostoso, velho Porra, da hora Me surpreendi agora Vai dar pena Bom, né Agora Tira a câmera Bom, vamos pra academia agora É o horário que dá, mano Caralho Aquele passarinho Tá até ali hoje Ele tava ali Naquela bola Tá ali Mas não adianta Tá tudo sujo aqui em cima Que porcaria Só vai dar pra limpar Quando Parar de chover, tá legal Tá chovendo aqui Todos os dias, mano Aí Aí complica Aí vai Arromar a porta Aí E aí a galera aí Dá um alô aí, pô Sabe o que é legal Da geração de hoje Que ninguém quer ser Mais médica, advogada A galerinha quer ser Youtuber Outro dia Aquela mulher Da Baixos A dona Como é? Anny Ela postou Tipo, ela O guri remarcou Acho que é sobrinho dela Menina agradecendo Obrigado por você Me ajudar nesse sonho E tal, tal, tal Aí quando eu fui ver o que era O guri Ele disse Acho que é A xia juntou E deu um microfone Gamer, tá ligado Da HyperX Pro guri gravar streamer Aí eu fui ver o perfil dele Aí o guri tá lá Gamer, streamer Não sei o que Porque aí o guri faz vídeo De free file E a galera quer ser Youtuber, mano Isso é muito da hora E aqui é cheio Da galerinha nova E nem naquele dia Também que eu tava Na academia E a menina veio falar Com ele Que me viu fazendo live Toda emocionada Dessas Como assim que foi? Não Ela tava fazendo live Isso aqui é assim Coisa assim Com o pessoal Cheio do caralho Galera Garotada hoje É isso aí, mano Um breto pra novas possibilidades Filha da Paula aí, né? Uhum Galera Eita Ah, é Tá fechado Oh, desmentira Tá fechado a academia hoje Eu vi o decreto Tinha esquecido de falar Tá trocando os aparelhos Aí Boa tarde Tá trocando, velho Tá trocando o que hoje aí? Só os espelhos? Ah, beleza Porra Tinha esquecido, velho Tá fechado Bora Fazer natação? Tu pode Ah, que susto Tu pode Por que tu não faz? Natação? Eu não sei nadar Aprende Agora sim Ah, galera Por que você não pode usar desse lado? Sei Eu sei que não Pô, queria pegar um colchão Pra fazer pelo menos abdominal Vou fazer aqui Tá fechado, velho Fazer em casa, então Fazer em casa, então Ou então Nataçãozinha, né, mano Vou ver como é que tá A temperatura da água Não tá ruim, não Tá até bom Né? Ah, eu não vou não Ah, igual a temperatura da água tá boa Fazer uma série de abdominal em casa? Corda E corda É o jeito É o jeito É o que tem pra hoje Eu queria falar uma parada pra vocês aqui O que eu recebi, tá? Eu acabei de postar isso no meu Instagram Tô Cara, eu fiquei emocionado, tá ligado? Fiquei emocionado, mano É Ó, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês Deixa eu ver Aqui tá o Instagram da Cida, tá? Vou até seguir a Cidinha aqui, mano Tinha esquecido de seguir ela Aqui tá a Cida, tá? Cida, pra quem não sabe, mano Empregada doméstica Puta É uma mulher sensacional Maravilhosa E eu postei uma vez ela no meu Instagram E, mano, o nego me criticou Falou que eu tava mentindo Que era Eu tava exagerando Por dizer que a empregada doméstica Tava fazendo day trade E tava tendo resultado E tá aqui, ó Ela manda pra mim, ó Gerenciamento é tudo Só que não dá pra mim mais a foto, né? Porque ela já Aquela foto tinha que apagar rápido, né? Mas eu salvei aqui algumas fotos dela E acabei postando aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Alguns resultados que ela me mandou Eu tirei print na hora que ela mandou Eu tinha que postar isso, cara Ó Isso aqui foi print dela, tá? Aqui, ó O nomezinho dela, pá Ó Num dia que ela fez 50 reais Mais 50 Mais 170 E outra operação de 100 reais Isso aqui só num dia Depois ela mandou Ela já mandou várias fotos dessa aqui, ó Ela opera a B3, aqui, ó Resultadozão positivo lá, ó Fazendo 200, 300 conto por dia Cara, isso aqui é empregada doméstica Semi-analfabeto Ela quando manda mensagem pra mim Não escreve errado e tal Cara E olha como é que essa mulher tá, irmão Cara, é Eu já me emocionei ali fazendo Vou ficar de boa Vou ficar de boa Eu falei, cara Se eu morrer, se eu morrer, se eu morrer É feliz, mano Porque Por isso que o pessoal não entende Às vezes, cara A gente faz tudo o que faz, tá ligado A gente Grava vídeo A gente ensina, cara Por coisas como essa aí, tá ligado Uma vida de uma pessoa Que a gente pode mudar, mano É satisfação pro resto da vida, tá ligado E Eu não sei Eu vou encerrar o vídeo Não tenho nem mais o que falar, cara O empregado doméstico Mano, não tenho nem o que falar mais, tá ligado Não tenho o que falar, mano E ela é uma pessoa muito correria Ela Ela foi pro Pro evento que eu fiz em São Paulo Ela Pegou o esposo No Rio de Janeiro De carro E foi até lá, tá ligado Eu fui lá Eu coloquei ela no prêmio E tal É uma pessoa fantástica, mano E tapa na cara De muita gente aí Que reclama Que não tem oportunidade Que não tem isso Que não tem aquilo Que não sei o que Cara A mulher é correria demais, mano Lutou, batalhou, cara E tá aí Colendo os frutos dela E essa mulher vai ser um sucesso, cara Isso depende de mim, irmão Isso aqui é só o começo, cara Que eu vou fazer de tudo Que tiver a meu alcance Pra ela ter mais sucesso Do que ela já tem, cara E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu, valeu, valeu I'ma gamble with your life Cause you know that it's a bet It's a bet You know I ain't letting up My foot is on your neck Yo, take my word for it It's a promise and a thread Yo, I ain't never really wanna fetch my gifts But I think it's my time Let me check my risks Am I right Am I right Am I right